O teu taracho é bom O teu taracho é bom Porque eu sou um demônio Ai ai, na tua rachinha Ai ai, quero te seduzir Ai ai, vem malandrinha Se continuar assim Vou ter que te mostrar o melhor de mim Do jeito que eu estou a enlouquecer Para mim está a ser um grande prazer Estar agarrado a ti Sentir o teu calor Cheirar o teu perfume A chapa tá quente Eu já estou no lume Deixa esquentar Cuidado comigo Quando estou contigo Fico possuído Vamos tarachar Vamos abusar Não vamos parar por aqui Vem, aproxima mais um pouco Vou tarachar desse teu jeito louco Me meto no teu colabossom Porque eu sou um demônio Ai ai, na tarachinha Ai ai, quero te possuir Ai ai, na minha cozinha Porque eu sou um demônio Ai ai, na tarachinha Ai ai, quero te seduzir Ai ai, vem malandrinha Eu sou um demônio e tu uma diabinha Vou te possuir, baby, na minha cozinha Encosta mais em mim, vem malandrinha Vou te dar aquela pura, pura tarachinha Vem, aproxima mais um pouco Me taracha desse jeito, baby Quero ficar louco Sou tipo um colosso Vá lá Me leva o teu calabouço Porque eu sou um demônio Ai ai, na tarachinha Ai ai, quero te possuir Ai ai, na minha cozinha Porque eu sou um demônio Ai ai, na tarachinha Ai ai, quero te seduzir Ai ai, tem malandrinha Ai ai, na tarachinha Ai ai, ai ai, ai ai Me leve teu colabou Me leve teu colabou